A vítima daquele lugar foi um bebezinho de nove meses, e ele escapou do braço, do colo da avó dele. Ela estava levando ele, socorrendo ele no colo, e veio a força da água e tirou, e ela não conseguiu segurar, e ele foi levado. E o que ele me contou também, é que além de ter esse bebezinho, a irmã dele tinha uns nove anos. Não, ela era uma menina, uma criança, não lembro a idade exatamente, mas o que ele me contou é que essa menina ficou com as pernas presas, não sei se nesse tronco, ou se de alguma outra forma, mas que ela ficou com as pernas presas ali, e aí tiveram que quebrar as pernas da menina para conseguir desprendê-la e socorrer a menina, levando ela no colo. O pessoal relatou que ela passou ali chorando e tal, desesperado.